Ah, absorve, tá me dando um tilt aqui na cabeça, sabe por quê? Porque na hora de fazer a batida eu consigo, na hora de trocar o acorde eu consigo Mas parece que engasga quando eu tenho que cantar e tocar ao mesmo tempo Tem algum segredo para cantar e tocar ao mesmo tempo? Tem sim, e eu vou usar esse sucesso do Amado Batista, que foi o Serenata Para explicar como troca os acordes, como faz a música E no final eu vou revelar esse segredo Mesmo que você não curta Amado Batista, assiste até o final Porque esta aula está repleta de dicas válidas para todos os estilos Vem comigo, porque hoje tá demais Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Ei, Sil, siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube Ah, como eu queria voltar ao passado Ah, como eu queria voltar ao passado Ah, com meus amigos pra você fazer Serenata Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua descia no céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outrora O tempo passou com as nuvens Sobradas pela tempestade Juntos tenho mais alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer Serenata A lua descia no céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia sem dor de outrora A lua descia no céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia sem dor de outrora Os acordes dessa música são esses Chega aqui Eu tenho o Sol O Ré E o Dó Olha aqui pra mim Se você quiser saber mais Sobre a formação de acordes Olha as dicas que eu coloquei no palãozinho Professor Eu ainda tenho algumas dúvidas Sobre a troca de acordes Tem alguma sete? Tem Olha aqui Você está fazendo O Dó Você vai pro Lá Pro Sol Veja O dedo 2 e o dedo 3 Já estão na mesma linha Percebe? Então o que você faz? Você desloca o dedo 2 e o dedo 3 Permanece na mesma linha E só acrescenta o dedo 4 Tá certo? Professor, como que eu desenvolvo isso mais efetivamente? Você faz o martelinho Você levanta aqui os dedos um pouquinho E martela Bate um pouquinho aqui E um pouquinho no Sol Olha aqui pra mim Faça o martelinho diversas vezes Que eu tenho certeza que vai resolver No balãozinho aqui Eu coloquei outras dicas Sobre troca de acordes Se o teu problema realmente for esse Cola no balãozinho Que vai te ajudar muito Presta atenção aqui na mão esquerda Eu tenho a corda de Ré maior Tá? E se liga na mão direita Que você vai aprender a batida mais fácil do mundo A do brega A do chá com pão Você vai contar assim, ó 1 e 2 e 3 e 4 e Os tempos 1, 2, 3, 4 Com o polegar E os tempos e Com o indicador pra cima Como que faz isso, professor? Assim, ó 1 e 2 e 3 e 4 e Agora você vai colocar um abafamento Assim Nos tempos 2 e 4 Fica assim, ó 1 e 2 e 3 e 4 e Agora você vai falar Chá com pão e Assim, ó Chá com pão E Chá com pão E Chá com pão Olha aqui pra mim Mais fácil que isso Impossível Se você não pegou Olha as dicas do balãozinho Eu coloquei outras músicas Coloquei uma playlist Contendo só Dicas de ritmos fáceis Que eu duvido Que até a tua avó Não pegue Cola na playlist E se liga Professor Então como é que fica a questão Da gente Tocar E não Perder O ritmo Eu quero cantar E tocar ao mesmo tempo Me perco Como que eu faço tudo isso? Você separa o problema Por etapas Tá? Aqui na mão esquerda Presta atenção aqui Você vai resolver os problemas Com o martelinho Tá certo? Olha aqui Olha aqui pra mim Na mão direita Você usa As verbalizações Que eu ensinei Naquela playlist Só de ritmos facilitados Se você tá com dúvida Olha o balãozinho aqui Tá certo? E pra juntar tudo isso Professor Você pega a música Em trechos muito pequenos Pega uma frase muito curta E não canta ela em português Você faz um Nha, nha, nha Um blá, blá Um lá, lá, lá Por exemplo Nha, 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 nha Certo? Você não vai cantar aquilo em português Aí você pega mais um outro pedacinho E diz Blá, 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 blá Nha, 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 nha Blá, blá, blá Nha, 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 nha Blá, blá, blá Fica brincando com isso Mas com trechos muito pequenos Você dominou a troca de acordes Conseguiu verbalizar com Nha, 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 blá, blá Aí sim você faz aquele trecho Em português Esta dica, ó Vale ouro E vai resolver o teu problema A tela vai ficar pequena agora Em volta aparecem Outras videoaulas Que complementam O assunto de hoje Eu quero que você veja Pelo menos três dessas videoaulas Se você gostar Dá um curtir Dá um compartilhar E eu vou te pedir uma ajuda Posso pedir uma ajuda pra você? Pode Estamos juntos ou não estamos? Estamos juntos Então se nós estamos juntos Você escreve aí na descrição Estamos juntos, professor Tá? E ajuda Que eu vou te pedir o seguinte Me ajuda a chegar aos 60 mil inscritos Pega o link desse vídeo Passa pro pessoal da tua igreja Da tua banda Do teu hall de amigos Indica pra eles E dá um like Dá um curtir Dá um compartilhar E ativa o si Para você receber todas as notificações Todas as novidades Que o professor Clóvis tem postado Um super beijo E até a nossa aula de amanhã E até a nossa aula de amanhã